roda na rarinha galera beleza é nós mais vizinho para vocês diretamente do japão já mete o dedo nesse like e compartilha esse vídeo se você não é inscrito no canal se inscreva beleza bom rapaziada o vídeo de hoje vai ser uma aulinha de japonês aí para vocês eu vou ensinar como tá em japonês beleza fazia tempo que eu não fazia esses vídeos aí de aula de japonês então tava ali no banheiro tomando banho pensei vou ensinar os caras falar os números né quando chegar aqui hora que receber o pagamento já não se perde ali nas notas entendeu então vou ensinar a contar aí de 1 até 10 tá é o que eu sei e do 20 até o mil tá é o que eu sei ensinar aí para você espero que goste da aulinha de hoje a aulinha do professor rodela diretamente do japão não se esqueça então galera como que a gente vai contar aí um dois três dez entendeu você tem que saber pelo menos isso tá porque senão você vai ficar muito perdido aqui nesse país então esse vídeo aqui a antes de eu começar aqui ensinar queria mandar um abraço aí para o meu camarada skyabai neguinho entendeu e a elisa no japão beleza abraço vocês três aí que é nós bom então vamos lá aqui ensinar aqui o neguinho neguinho sabe tudo de nirongô né mas eu vou ensinar um pouco também vamos lá então chega de bero bero Liza faz 231 você fala ítí tá vendo porque aqui no japão o c h c leite então 1 e it 2 n3 DNA 3 sã quatro xi ou yon 5 6 roco sete nana 8 hor ha trip 9 kiss 10 de o entendeu galera facil yeah pra você aprender Então vamos lá de novo Ah, moleque Já aprendeu a contar até 10 aí, tá vendo? Por isso que o Rodela não sabe ensinar Nós sabe Perguntei pra minha mulher como é que escrevia E agora eu ensino vocês, é assim que funciona Aprendeu a contar até 10 O que você vai ter que fazer? Você vai ter que aprender a contar até o mil, tá? E até o 10 mil Porque, por exemplo A nota de dinheiro maior aqui A mais cobiçada Que é a nota de 10 mil ienes, né? Então como é que fala 10 mil ienes, né? Então depois eu vou chegar lá Espera um pouquinho Vamos lá, então É, o 20, galera Como é que eu falo 20? Você vai pegar o Ni, né? Que é o do 2 Mais o Ju Que é do 10 Porque 2 e 1 é 10, entendeu? Entendeu o bagulho? Então vai ficar Ni, Ju, tá? E o 30, a mesma coisa Você vai pegar o 3 Que é o San E o Ju Então fica San Ju É 30 Então aqui Você vai ter que pegar o Ju toda hora Entendeu? Você vai ter que pegar o Ju Então, olha lá O 40 E o 100 O 100 você vai falar Ryaku, tá? Até a moeda de... A moeda... Até a moeda de Hakuen Que o pessoal fala A moeda de 100 ienes O pessoal fala Moeda de Hyakuen, entendeu? Por isso que tem a moeda lá Que esse cara fala E depois do 100 Você vai pro 1000 O 1000 você vai se ler Sen Sen, tá? 1000 Sen Tem a nota de 1000 ienes Aí você fala 100 ienes Ien é o dinheiro japonês, né? Ienes Mas fala ien mesmo 100 ienes é 1000 ienes Do dinheiro Mas se eu for falar só 1000 É sen Tá vendo? Sen E o 10 mil Você vai pegar o 1 Que é o iti E vai acrescentar o man Então vai ficar iti man Tá? Pra 10 mil 10 mil você fala iti man Tá? Que é aquela nota bem cobiçada lá De 10 mil do dinheiro É uma nota muito importante aí Para nós Entendeu? Se fosse 20 mil Você ia pegar o ni Entendeu? Ni man Tá? E assim sucessivamente Tá? San Man Né? Yon Man Seria 40 mil Entendeu? Então é fácil Você só juntar esse com esse Vai juntando Pra dar um Né? Então é uma coisa muito da hora Que é esse aqui Por exemplo O 30 Eu tenho 31 anos, né? Apesar de não parecer Com essa carinha de 18 Entendeu? Mas eu já tenho 31 anos Então Como que eu falo isso em japonês? 31 Então eu vou pegar o 30 Né? Que é sanju Mais o 1 Iti Então vai ficar Sanjuichi Entendeu? Então Quantos anos você tem a rodela? Sanduichi Então parece que eu tô falando Sanduichi, né? Mas não é É sanjuichi Que é 31 Entendeu? Ah Que moleque doido Eu acho, véi Entendeu? Então assim Vamos Prandejar outra coisa aqui Ó Vamos supor 53 Como é que fala? Aí você vai falar Goju San Entendeu? É fácil É mole mole Vamos lá É 78 Que é a idade da minha mulher Nossa Agora eu vou apoiar, véi Agora eu vou apoiar Nanaju Hachi 78 Tá? Vamos lá É 95 Kiyo Jugo Pronto Entendeu? Mole mole E se você quer falar É 134 Aí você vai falar Hyaku Sanjuyon 134 Hyaku Sanjuyon É mais ou menos assim Entendeu? Vamos supor Mais difícil Tá ficando difícil Até pra mim Entendeu? Vamos lá Se você quer falar 122 Ó 1122 Como que seria? Aí você ia falar É San Hyaku Nidio Ni Sanjuyon Nidio Ni Tá certo, Vianne? Tá errado, né? Acho que tá certo Ah, não sei Agora já complicou, né, galera? Daqui pra cá É complicado, porra Dela Aí já passa, entendeu? Mas é Vocês pegaram a lógica da parada? Então é só você ir juntando Uma com a outra Que vai dando O número que você quer chegar Entendeu? É fácil É moleza Moleza Bom, mas enfim A aulinha de hoje foi essa Espero que vocês tenham entendido aí As contagens de número em japonês E é importante você saber Pelo menos isso aí Nem a galera fala Pô, meu Deus Oito anos de Japão Você não fala japonês? Como é que você faz? Eu me viro, né, galera? Eu me viro no meu japonês Então Pelo menos a contagem aqui Eu sei, né? Então você não se perde Na fábrica Por exemplo Vai fazer tantas peças Aí você falar O chefe vai falar pra você Você tem que fazer tantas peças hoje Então você já sabendo os números Você não vai precisar perguntar pros outros, né? Mesma coisa do dinheiro Você vai pagar um negócio assim Às vezes você quer saber o valor Você sabendo contar Aqui o que o cara tá falando Você já vai Ficar ligado aí no dinheiro também Entendeu? Então é bom você saber Pelo menos os números, né? E falar bom dia Obrigado Essas coisas é bom aprender, né? Senão você se lasca Beleza? Bom, então é isso A aulinha foi dada Espero que vocês tenham gostado Já mete o dedo no like Compartilha o vídeo aí Chama seus vizinhos aí Vamos se inscrever nesse canal, galera Porque Eu quero chegar a 100 mil inscritos Até o final do ano E eu conto com a ajuda de vocês, tá? Fala Mostra meus vídeos aí Pros seus vizinhos Pros seus parentes É... Como é que fala? Pra todo mundo aí Vamos Fala Se inscreve lá no canal do Rodela Ele é meio Ele é meio comédia, entendeu? Dá uma força lá pra ele Coitado Dá uma forcinha aí Que é nóis Devorou, galera? Bom, vou ficando por aqui É... Grande abraço pra vocês Pera aí Deixa eu ver o negócio Tá passando furacão aqui hoje, sabe? É... Furacão é taifu Que fala em japonês, né? Tava uma chuva danada, galera Deixa eu ver se tá chovendo ainda Rapaz O tempo tá cabuloso, hein? Não, já passou Graças a Deus Já passou furacão E é isso Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau